E aí gente, boa! Tudo bom com vocês? Então eu quero falar um pouquinho acerca do avivamento. Se nós formos parar para pensar, vamos colocar 90% das vezes, 99% das vezes, quando Deus vai levantar alguém para fazer a sua obra, vai levantar alguém para poder fazer algo que venha marcar a história, seja um profeta, seja um rei, seja um juiz de uma nação, ele vai escolher os pequenos. Por que será que Deus trabalha dessa forma? Por que será que Deus age desta maneira usando os pequenos? Você vai ver, por exemplo, que Deus vai pegar Moisés. Quem era Moisés? Moisés, apesar de ser um homem importante ali, mas ele é um judeu escravo, um judeu escravo, e Deus vai lá e pega um escravo e coloca ele ali para falar com o rei, alguém que não se julgava ser muito importante, tanto é que ele não se via assim, era um homem de língua pesada, não sei se ele era gago ou se era fanho, não sei o que é, mas ele tinha uma deficiência que quando as pessoas olhavam para ele, de repente ele mesmo se via como alguém incapacitado para falar diante do rei, e Deus falou, não te mandei eu? Então é assim, como Deus também fez com Jeremias, lembra de Jeremias? eu sou apenas uma criança, vai lá, eu te escolhi desde o ventre, está lá Isaías, eu sou um homem de lábios impuros, quem sou eu? quem sou eu? não sou ninguém, não vai lá, e assim Deus fez até com Josué, Josué, não, perdão, com José, alguém que aos olhos daquela sociedade ali, era apenas um preso, injustamente, mas preso, malfeitor, quando na verdade ele não era nada disso, mas diante dos homens, quem José era? diante dos homens, quem era Gideão? Deus pega Gideão e coloca ele como juiz, libertador de Israel, a gente pode colocar inúmeros momentos aqui, como Davi, por exemplo, vamos pegar o Novo Testamento, como é que Deus faz? Deus não pega os rabinos de Israel para ser seus apóstolos, Deus vai pegar os publicanos, os pescadores, pessoas que eram desconhecidas até então, rejeitado ali, muitos pela sociedade, como Mateus, ou também as mulheres, que numa sociedade patriarcal, Jesus vai lá e pega as mulheres, então você vê que, olha que interessante como é que Deus, em toda a história de Israel, ele poderia pegar os grandes, e às vezes acontece isso, mas são raras as vezes, como ele pega, por exemplo, Paulo, mas, de doze, um foi Paulo, o restante, são pessoas humildes, e aí, claro, essas pessoas humildes se tornam líderes, claro que sim, então parece que Deus pega um grupo, levanta esse grupo, e na outra geração, Deus pega o grupo de baixo, e levanta, e na outra geração, Deus pega o grupo de baixo, e vai fazendo assim, olha o que o apóstolo Paulo, ele diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 24, ele diz assim, mas para os que são chamados, tanto os judeus, como os gregos, lhe pregamos a Cristo, o poder de Deus, e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus, é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus, é mais forte do que os homens, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, ou seja, a pessoa olha assim, esse camarada aqui, ele não tem curso de teologia, ele não prega na televisão, ele não tem um milhão de seguidores, então, aqueles camaradas aqui, são sábios, diante da carne, diante dos olhos, alguém que tem títulos, que é famosão, e diz assim, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados, são poucos, Deus chama poucos, dos grandes, não chama muito dos grandes, são poucos, mas Deus, olha aí, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, Deus pega aqueles, que parecem loucura o discurso deles, Deus pega aqueles, que você olha para eles, parece que não são, vai olhar para aquele jovem ali, sei lá, de 18 anos, de 19 anos, e está dando um banho de Bíblia, naqueles que parecem que são, para justamente confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, para confundir as fortes, ou seja, Deus escolheu aqueles e aquelas, que aos olhos, do mundo góspio, não são nada, quantas vezes, eu já cheguei até, a ouvir isso, fazer live, com 5 mil inscritos, na época que eu tinha 5 mil inscritos, então assim, ótimo, isso está acontecendo aqui, a gente está vendo esse escrito, versículo 28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, ou seja, os desprezíveis, aqueles que o pessoal, coloca assim, esse daqui deixa para lá, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar, as que são, para que nenhuma carne, se glorie perante ele, então, parece que na dinâmica de Deus, ele pega os pequenos, coloca lá em cima, porque alguém tem que estar liderando, alguém tem que estar falando, mas a imagem na frente, o que Deus faz? Deus pega os pequenininhos, e joga de novo, ele vai fazendo essa troca, mas essa troca não é de grande para grande, a troca é de pequeno para grande, a próxima geração, são os que não são, e aí o que acontece? Olha o que está aqui em Mateus capítulo 11, versículo 25, Naquele tempo, respondendo Jesus disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e a revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, o que nós estamos vendo hoje acontecendo diante dos nossos olhos, diante das profecias, as palavras se cumprindo diante dos nossos olhos? A gente não vê essa mensagem que nós ensinamos, que ela é totalmente pautada na palavra, a gente não vê essa mensagem sendo pregada na mídia, a gente não vê essas mensagens sendo pregadas, muitas das vezes, em grandes canais, é assim, bem devagarzinho, ou então com muito dedo, para poder falar, para não agredir alguns irmãos. Então, por exemplo, eu estou em uma congregação, e eu não posso falar contra o calvinismo, porque senão vai sair um monte de gente calvinista da minha igreja. Eu não posso falar contra o pré-tribulacionismo, porque senão eles vão ficar muito chateadinhos comigo, e vão sair da igreja. Então, parece que as mensagens, elas são adaptadas ao gosto do freguês. A gente percebe também, uma outra coisa que é uma triste realidade, é porque, como as pessoas não te conhecem, elas acabam se subjulgando. Te dando um valor, te precificando, por achar que ela é muito sábia aos olhos dela, muito inteligente aos olhos dela. Só que a gente tem a ciência, você que experimentou, e está experimentando o que nós ensinamos, que o que nós falamos aqui, e aqui não tem criança, nos nossos canais, nosso canal, eu vejo aqui nas estatísticas, 90% é de 25 anos para cima, são pessoas adultas, entre 30, 40, 50 anos de idade. A gente fala com pessoas adultas, pessoas que são cristãs, pastores, e vocês falam, vocês mesmo dão esse testemunho, de que nós, o pastor Pedro, os outros canais ensinam, vocês não ouviram isso, durante anos. Nunca ouviram isso, e a Bíblia é a mesma. Então, o que acontece é que as pessoas, quando vêm às vezes subjulgar a gente, porque a gente tem um certo tipo de atendimento, eles acham que já ouviram tudo. E aí, quando bate de frente com aquilo que nós falamos, e isso não é para a nossa glória, Jesus está falando isso, graças te dou, Deus, porque revelou aos pequenos. E eu sou pequeno, gente. Claro que eu sou pequeno. E glória a Deus, graças te dou. E revela aos pequenos, você é pequeno, nós somos pequenos, porque é assim que Deus trabalha. É dessa forma, é para que nenhuma carne se glorie. Você acha que Deus vai pegar e vai entregar tudo para uma pessoa que já tem o seu galardão, vamos colocar assim. Ela já está lá na mídia, já recebeu o galardão dela. Ela tem milhões de seguidores, já recebeu o galardão dela, já está lá. Ela é convidada para pregar em tudo quanto é lugar, já está com o seu galardão. Aí você ainda quer que Deus ainda vai entregar os mistérios do reino também? Não. O que Deus vai fazer? Deus vai dar aos pequeninos. É para que nenhuma carne se glorie. É para que nenhuma carne se glorie. Agora, o grande problema é quando um pequeno vai falar e aí o camarada vai... Porque é como eu vinha falando aqui agora. A pessoa não conhece você e já precifica você e acha que você vai vir com os mesmos argumentos. Não pode vir, que eu vou mostrar para ele que eu estou certo, que é isso aqui. Aí, quando ouve o que nós falamos, bandeira branca. O importante é que isso não interfere na salvação. O importante é que nós somos um em Cristo. O importante é que ganhar alma. Então, por que veio debater? Então, por que veio conversar? Porque você achou que ia encontrar alguma coisa que você já está acostumado a ouvir há décadas? Então, existem situações em que a gente se depara... Você pode colocar... Escreve aqui o seu testemunho para eu não ficar sozinho falando para realmente quem chegar aqui e ver saber que isso é uma verdade. Quantas vezes você falou das coisas do reino para crente velho, teólogo, e eles... Parece que estou lendo uma Bíblia nova. Por quê? É a sabedoria de Deus, irmão. Isso é graça de Deus. Ninguém escolheu isso. Vou te falar. Seria mais confortável para mim, mais confortável, isso é a sinceridade do meu coração, seria mais confortável para mim se eu não tivesse nenhum tipo de revelação e ficasse nessa de amar a Jesus, porque pregação eu já sabia fazer, convites eu tinha de montes para estar pregando e poderia ser pastor de uma grande igreja com um grande salário. está lá, bem, otimamente, com toda a minha vida encaminhada, sem brigar com ninguém. Nessa história de que o importante é uma igreja que só pensa em evangelismo. Então, assim, eu poderia, mas não é isso que Deus escolheu para mim. Deus escolheu um caminho mais apertado, vamos colocar. a salvação já é apertada, apertou mais ainda a chave de fenda, porque envolve doutrina, envolve fé, envolve questões que muitas das vezes a pessoa não quer ceder. Agora, percebe o seguinte, esses que não querem ceder, 90% são pessoas que trabalham na liderança. Aí a gente entra no princípio da mensagem que eu falei. Lembra que eu disse que Deus escolheu os pequenos, que eu vim lá de trás, trazendo Moisés e tudo mais. Para que isso? Porque, nos dias de hoje, e até nos tempos de Jesus, quem era o grupo que era contra o que Jesus pregava? Era o povão? O povão estava lá. Jesus envolto de um monte de gente, multidões seguindo Jesus. Pedro numa pregação, três mil almas e uma pancada só. O tempo inteiro, quem perseguia Jesus e os apóstolos eram os líderes religiosos? Eram os influenciadores? Eram o que, se fosse hoje, seriam os pastores? Porque hoje, o pastor daquela época eram os rabinos, eram os discipuladores, os mestres. Então, os pastores daquela época, igual aconteceu na crucificação de Jesus, é o povo, a voz do povo, a voz de Deus, está lá o povo gritando barrabás, quem incentivou o povo a assaltar barrabás foram os principais dos judeus, os sacerdotes que entregaram Jesus, que falaram o nosso rei é César. Olha que ponto chegou. O nosso rei é César. Isso tudo para poder calar a boca de Jesus. Está lá em Altos capítulo 6, os principais lá dos Alexandrinos, dos Sirineus, dos da Ásia, dos Libertinos. Ninguém, cinco escolas ali, cinco escolas e ninguém conseguiu contradizer Estevão. Ninguém conseguiu contradizer Estevão. O que eles fizeram? Subordinaram pessoas para poderem matar Estevão. E conseguiram. E conseguiram. E quanto mais Estevão falava, e a Bíblia diz que ele falava com um espírito de sabedoria, a qual ninguém poderia contradizer, resistir à sabedoria dele, eles ficavam rangendo os dentes de raiva, o que demonstra uma outra coisa chamada orgulho. A pessoa usa a desculpa de que o importante é ser salvo. Mas na realidade isso é uma desculpa para dizer eu não consigo te refutar. Mas como não posso pegar uma pedra e tacar na tua cabeça, aí eu vou dizer isso. Eu não consigo te refutar. então essas saídas pela direita na verdade existem várias visões. Isso não está respondendo a minha pergunta. Eu te fiz uma pergunta para você responder. Não para você dizer que existem várias visões. Que existem várias visões eu sei, mas eu quero saber qual é a sua resposta mediante a minha pergunta. Que as pessoas usam esses argumentos mas existem várias visões. Não, mas a patrística eram homens. Não, mas o importante é amar a Jesus e ganhar almas. Isso é uma maquiagem, uma máscara para dizer cara, você me ganhou no debate e eu não tenho como te responder. Para não passar vergonha eu vou te falar isso. Ou você acha que eu não fazia isso quando eu quando eu debatia com o testemunho de Jeová? Na época que eu debatia muito fortemente quanto o testemunho de Jeová quando eu acreditava que ia morar no céu e tal eu não conseguia refutar o testemunho de Jeová. O que eu conseguia refutar era dizer que o governo é muito mais do que 144 mil. Era muito mais que isso. Isso aí eu conseguia refutar. Agora, quando eles vinham com o testemunho de reinar sobre a terra quebrava minhas pernas e eu ficava não, mas é céu mas é céu mas está escrito terra ali como é que eu vou sair dessa? É como se tivesse duas bíblias uma ensinando uma coisa e o novo testemunho ensinando outra. Eu me lembro das vezes que eu chegava de um debate com o testemunho de Jeová eu dobrava o meu joelho em casa chorando pedindo perdão a Deus porque eu não conseguia defendê-lo honradamente com excelência. Eu perdi os debates com o testemunho de Jeová toda vez que entrava nessa área. Não é porque eles conhecem de Bíblia não é porque as igrejas não ensinam a gente a defender a nossa fé. E aí eu percebi que o meu comportamento nessas horas era de ficar indignado com eles então não adianta é melhor a gente parar por aqui você não está aceitando o que eu estou falando a Bíblia é clara mas no meu interior eu sabia que não estava claro no meu íntimo eu sabia que eu estava perdendo o debate mas eu não queria ceder por causa do meu orgulho o meu orgulho me cegava o meu orgulho por eu fazer parte de um grupo maior de evangélicos eu acreditava que pelo fato de sermos maioria nós estávamos com a verdade e eu acreditava com os olhos fechados eu não conseguia responder eu passava vergonha vergonha mas eu não cedia por causa do meu orgulho até um dia que Deus foi lá e quebrou esse meu orgulho mostrando que eu não sou nada que eu não sabia nada que eu achava que sabia tudo porque tinha feito cozinho porque é eu pregava desde os 16 anos todo mundo me paparicava batia palma bíblia ambulante não sei o que né então o ego e isso era o orgulho aí Deus foi lá e puff me quebrou todinho dos pés a cabeça eu me lembro como se fosse hoje eu saindo do seminário do reino lá em São Gonçalo no ano de 2002 em julho de 2002 eu sentava na última cadeira do ônibus porque eu não queria ver que ninguém não queria que ninguém me visse chorando eu chorava e falava não é possível isso o que que está acontecendo é porque eu enxerguei né é porque eu enxerguei então essas coisas acontecem toda hora essas coisas acontecem sempre e o avivamento vai vir de baixo como sempre veio vai vir de baixo e vai confundir os grandes pode acontecer de ter gente grande que vai aderir mas eu quero ver eu estou pra ver um grande chegar e falar assim é realmente a visão é essa igreja a partir de hoje né a nossa visão é essa aqui a partir de hoje é isso daqui né ficar jogando pra agradar um pra agradar o outro vem todo mundo né pode vir arminiano calvinista pré pós aqui é a casa da mãe Joana aqui são fés diferentes o importante é Jesus não aí você não não se você não tiver revelação até que é brugalho mas se Deus te revelar cara não faz isso com a palavra não porque você vai estar sendo conivente conivente com o espírito do erro se Deus não te revelou ok mas eu não sei se Deus te revelou ou não então é o espírito que vai trabalhar no teu coração agora se Deus te revelou você viu ali que você ficou entrolhado emparedado nas escrituras mas resistiu aí meu chapa te segura que o rojão vai vir ardendo do céu vai vir ardendo então se sujeite a palavra a a a humildade teve um rapaz que falou você mas tem que ser mais humilde né mas eu sou humilde eu não tenho orgulho da minha humildade não é isso mas qual é a prova da nossa humildade é a submissão a palavra a prova da minha humildade não é chegar e dizer né não cara é você tá certo eu tô certo todo mundo certo aqui isso não é humildade isso é falsa humildade isso é que queria fazer jogo de de boa vizinhança Paulo falou né porque não podemos nada contra a verdade se não pela verdade né e outra vez ele diz também fiz de minha casa do teu inimigo e vou dizer a verdade então isso é uma falsa humildade isso aí é é pra querer ficar bem com geral você pode ser humilde e defender aquilo que você crê e aí a humildade está baseado na sujeição a palavra quem se sujeita a palavra é humilde essa semana uma irmã me falou assim ai eu chego no teu canal eu escuto uma coisa eu chego no outro canal eu escuto outra coisa eu vou pra igreja eu escuto outra coisa eu tô com a minha mente confusa eu falo assim irmã quem é que tá com a verdade eu falo assim irmã tá com a verdade que não tem contradição você tem que pegar tudo e pontuar pra você ver aonde tem contradição se em nenhum texto você tá vendo algo contraditório se em alguma fala você tá vendo algo contraditório algo que não fecha ali não tá certo agora não é eu acho tipo eu amostro o texto pra você eu não creio assim isso não é uma resposta eu não creio assim não é resposta se for assim tudo que você passar pra mim e não acreditar eu vou dizer a mesma coisa eu não creio assim não resolver o problema o que resolve o problema é explicar o texto mesma coisa você pega pra pessoa lá sei lá Zacarias 14 e o cara acaba simbolizando né não isso aqui é simbólico isso aqui é simbólico tá mas tu explicou o texto explicou a simbologia não explicou não explicou a simbologia né então não adiantou nada falar é o que é uma desculpa pra dizer que eu não sei a resposta né tô dando uma desculpa aqui pra 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 dizer que eu respondi a minha resposta é essa né como que essa resposta foi satisfatória mas não é ela é apenas uma desculpa isso é simbólico agora quando você pega o texto e explica titinho por titinho aí você tá dando uma resposta assertiva né pode ser até uma resposta meia boca mas você tá procurando dar agora quando você só fala isso no ar né isso é simbólico tá e aí e aí continua continua falando explica aí né então é o avivamento irmãos ele virá sim de baixo pra cima vai vir de baixo pra cima vai vir dos pequenos vai vir daqueles que parecem que não são virá daqueles que são humildes de coração né e vai ter gente grande mas biblicamente falando não é a maioria biblicamente falando é o povão mesmo porque quando muitos líderes escutam o que nós falamos eles fecham a cara fica rindo é kkk não querem falar não querem debater agora quando você vê o povo ouvindo é uma outra coisa é brilho nos olhos os caras querem ouvir mais tá vendo a diferença quando você pega pro povo claro que tem um outro que rebate tal mas no fim né 90% adere quando você pega pra líder 5% adere ou menos que isso porque isso é bíblico a liderança sempre foi uma pedra no sapato dos profetas sempre foi lê lá Mateus 23 sempre foi não era o povo que ia matar os profetas eram as lideranças que matavam os profetas Jesus não se dirigiu ao povo Jesus se dirigiu aos fariseus aos líderes daquela época então hoje hoje é a mesma coisa hoje é a mesmíssima coisa não muda gente não muda tá escrito isso Jesus falou Paulo disse isso e os apóstolos são a prova disso e é assim que Deus trabalha Deus vai pegando né aqueles que não são vai revelando e vai levantando e vai confundindo os grandes e aí vai começa cada geração vai começando tudo de novo tudo de novo vai começando tudo de novo né e agora mais ainda e principalmente porque estamos às portas aí da última semana Daniel e aí meu irmão é vai ser algo muito mais evidenciado porque é a última hora é a última chamada né então sim eu creio que Deus vai continuar fazendo dessa forma e vai chegar o momento em que ele vai e tá chegando vai fazer essa separação aqui né porque isso não pode ficar assim o resto da vida não não pode não pode porque o evangelho tem que ser pregado a todas as nações todos tem que ouvir essa palavra todos todos tem que ouvir e a gente não depende glória a Deus por isso nós não dependemos dos grandes da mídia porque não será assim a gente sabe que a gente não vai usar a marca da besta não vamos usar a mídia Deus tem outros métodos o método se chama Espírito Santo é o Espírito de Deus que vai fazer a obra tá não é na força do homem não é na na força né claro que ajuda claro que ajuda mas a gente não pode depositar nossas esperanças nisso não a gente não pode depositar nossas esperanças num convite né a gente não pode ficar dependendo disso não a gente tem que fazer o que tem que ser feito e esperar inteiramente em Deus e mantermos fiéis aquilo que o Senhor tem nos revelado amém gente é isso daí graças te damos Deus porque o Senhor ocultaste essas coisas aos grandes e revelaste aos pequeninos deixa aqui o seu comentário o seu testemunho pra que as pessoas quando vir esse vídeo eles saberem que o que a gente tá falando ela é a verdade amém fica aí com a sua palavra em nome de Jesus Deus